Oi gente, gente, estamos hoje aqui, está uma turma danada aqui em casa, viu? Hoje a gente vai fazer filóis, quer dizer, minha irmã que vai fazer, que eu não sei fazer não, gente. Gente, eu pedi a receita a ela, para ela mandar barrer no Minha Estreva fazer não, que eu nunca fiz, né? Mas eu vou olhar, eu vou ajudar a enrolar e vou aprender a fazer, e filóis é muito bom. É muito gostoso, geralmente a gente faz em época de carnaval, a gente faz os filóis, né? Para comer com mel de rapadura, o mel já está no fogo, já está quase dando ponto, e eu vou mostrar para vocês a turma que está aqui, tá bom? Olha só, gente, a turma que está aqui, ei gente, dá oi aí! Uma já correu, a outra foi em casa, mas volta já já, e aqui, ó, aqui está a Raíssa, Raíssa, Adriana, minha irmã, Dudu, Dudu está botando uma aguinha ali para Samuel tomar um banho, está amornando a água, gente, e o mel está no fogo, né? Porque, gente, eu desliguei o mel, só que não tinha dado ponto, então a gente botou de novo no fogo, ó, para dar o ponto. Ó, ainda vai engrossar bastante, aqui a água para Samuel tomar banho. Aí aqui, as meninas estão descascando as batatas, ó, eu comprei muita batata, sabe que é docinha essa batata? Aqui é, aqui é. Gente, porque os filóis que ela faz, fica bem fofinho, é bem gostoso, e eu já comprei uns filóis na rua, o bicho amargava, eu acho que, que, não sei o que foi que botaram, mas amargava muito, sabe? É, eu acho que foi o mel, alguma coisa. E o que a Adriana faz é bem fofinho, fica gostoso, até a Luís adora. Então a gente vai, elas vão terminar ali, aí vai começar, quando for começar a preparar, eu vou mostrar a vocês como é que faz o filóis, tá bom? Gente, olha só, aqui, ó, a Adriana está amassando as batatas, ó, e fica bem amassadozinha assim, ó, e metendo morro. Ela acha que está dando em alguém, sabe? Porque, é, pode passar no muir, né, também, só que a gente não tem muir, não. Aí assim fica também, ó, é bem, tá parecendo um, já tá parecendo um purêzinho, ó, ó, fica parecendo um purêzinho. Amassa bem, ó, é só a batata, a gente pensa que já é uma massa pronta. Ela tá amassando aí, quanto mais amassar, mais o filóis fica bom. E ainda falta colocar os outros temperos, que é ovos, as outras coisas. Quando ela for colocar, eu vou mostrar tudinho. É porque estão quentes eles. Gente, olha aí, aí você tá colocando os ovos. São quantos ovos aí? Quinze. Quinze ovos para dois quilos de batata. Não vai fermento, não? Porque o ovo já vai fazer com que fique fofinho. Eu gosto de ovo, aquele ovo de granja, né, não, de galinha, né, mesmo? Tem que ser com ferrinha. Esses ovos, tem hora que eles vêm, tipo, desinourados. Atou quantos? Tem quinze aí. Tem sete, então botou... Botou sete, não foi? Aí você fala que a... Botou seis. A massa já tem fermento. É, pronto, a massa já tem, né? Tá podre esse ovos. Tá podre? Ei, Raíssa, faça o seguinte, é bom coisar numa vasilhinha, não? Tá não. Porque vai que nós peca. Eu cheguei dele mesmo. Moço, tá preto, mãe. Deixa eu ver. Eu tô dizendo, ó, eu já disse ovo. Eu vou quebrar ele numa vasilhinha. Olha, meninas, o ovo não tá... Deixa eu mostrar aqui direitinho. O ovo não tá ruim, sabe? Ó, ele tá super bom. É porque a iluminação tá um pouquinho ruim. Ó. Ó. Aqui. Ele tá bom todo. O quê? Gente, ó, e o preparo dessa massa... Ela tá dizendo aqui que cansa muito. O pior que é mesmo, porque tem que mexer com as mãos. Pra poder... Ele ficar bem fofinho. Dá água nessa parte. É. Bota sal não, não? Não. Nem açúcar? Não, sal só se você quiser. Ele ficou um bolo, olha, mas... Não quer soltar farinha de trigo, ela só... Dissolve, né? É. Tá desmanchando esse bolão. Olha, gente, como... Já colocou... Aqui só tem a batata e os ovos. Falta farinha de trigo, o leite de coco. Ainda falta o leite, né? Também. Uma vez eu vi, é... A moleque que eu trabalhava lá fazendo com manteiga. Só que ficou tão diferente. Ficou ele mole, sabe? E parece que ela não tinha botado batata, não. Ficou parecendo um bolinho. Não sei. Será? Bota na farinha. Gente, ó, ele tá colocando agora a farinha. Vai botar um quilo. Um quilo todo, né? Bota só meio. Por enquanto. Por enquanto, né? Pra não ficar pesado. Pra estar furadelo. Aqui embaixo. Tamanho de bucho. É bom porque tem muita batata. Foi muita batata, né? É. Foi mais de dois quilos, eu acho. O segredo do final é a batata. É, porque deixa ele bem fofinho e deixa ele grandinho, né, mãe? E doce, né? A batata também sendo bem docinha. Melhor ainda. Mais farinha. Por enquanto, esse quilo aí vai usar todinho, né? Durante vai levar, acho que vai levar quando botar leite, leite de coco. Agora vai colocar o leite de coco, né? Eu comprei logo da grande, porque como era muito, né? A da pequenininha não dava pra nada. Essa é de quantos ml, Raíssa? 500, não? 500? 500 ml. Ó, é de 500 ml, gente, esse leite de coco. Pra dois quilos de batata. E dois quilos de farinha de trigo. Ah, Mário, isso cansa demais. A massa fica... Pesada. A massa fica preguenta. Ela tá dando o gosto, viu, da massa. Um docinho. E os meninos tão ali aprontando. Não sei se dá pra ver, gente. O banho de Samuel. Gente, Samuel vai tomar banho a segunda vez agora, porque Lorena foi dar banho nele, ele fez cocô dentro d'água. Aí trocou a água, vai dar de novo o banho. E agora vai colocar mais massa. Olha, meninas, já colocou uma colher de fermento. Agora vai colocar mais. Raíssa ali tá botando. Raíssa é quem tá colocando. Bota. Leite. O leite tá na geladeira. Tem um já no saquinho. E tem mais. O que é isso que eu tô fazendo? Agora tá colocando o leite. Aí você bota, que é só minha margarina. Quantos emelos é aquela? Segura aqui, Raíssa. Vai ficar perra pra mexer. Segura aqui, a vazia. O fermento vai botar isso aqui ou não? Não, não. Agora, gente, fica mais pesado. Aí quando vai botando leite, farinha, sabe? Sapricou, gente. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, a gente não, as meninas estão enrolando aqui porque aqui tem mais espaço e lá dentro é muito apertado e faz muito calor. Coloquei o lençol aqui na mesa e olha só, olha só ali já tem bastante filhóis enrolados. Aqui tem mais, olha, aqui é meu sobrinho que estão em ação. Ali é a mãe que chegou e tá... Mãe, dá oi! Gente, ela tá falando porque tá velha. Dá oi, mulher! Tô velha, mãe! Tem que ficar velha mesmo. Aí... Gente, aí aqui, ó, já tá assando os filhóis. Olha. Meu fogo é muito lento, então minha irmã diz, olha, vai demorar um pouco, viu? E tá ficando uns bichão grandes porque as meninas tão enrolando uns bichos bem grandão. Ali já tá o melzinho, né, de rapadura. Mãe tá fazendo... Botou um alvinho ali pra fazer um macarrãozinho pra ela. Ela chegou já tarde, aí a gente já tem almoçado. Aí aqui, gente, ó, que já tem filhóis, ó. Tem uns grandão e outros pequenos. Eu vou até comer um pedaço. Gente, parece coxinha, né, ó. Mas isso é tão gostoso, gente. A gente come puro, come com mel. É bom demais. Então vou deixar aí fritando que minha irmã quente tá aqui no fogão. E eu tô fazendo outras coisas. Quando eu finalizar, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Olha, meninas. E essa é frisadinha, é? É. Aqui, ó, tá. Tem bastante filhóis já frito. Tem alguns rachados, porque tá demorando a fritar. Por causa que o fogo tá muito lento, gente. Pense numa boquinha lenta desse meu fogão. O óleo esquenta e esfria. É, o óleo fica esquentando e esfriando, ó. Ainda tem bastante aqui, ó. A Adriana rabotou aquela dali pra agilizar um pouco. Aqui, ó, tem mais. Porque esse fogão era bom, mas de um tempo pra cá, até o forno dele tá lento. Olha, a Adriana tá falando isso já aí. Aí, ó. Aí, gente, tem mais aqui, ó. Ainda pra fritar, ó. Tá vendo? Tem muito, porque rendeu bastante. Dois quilos de batata com dois quilos de farinha. Rende bastante. E aqui, ó. Ainda tem mais aqui, ó. A gente teve que cobrir, porque... Senão vai ficar seco, rachado. E aqui eu vou colocar também uns paninhos de prato. Ai, gente. Se fosse no fogão a lenha, que eu tava dizendo aqui, que se eu tivesse que pegar o de pá, eu tinha colocado aqui, ali mesmo. E fritava mais rápido. Eu tinha comprado dois sacos de carvão do pequeno. Tinha fritado mais rápido, mas a gente não lembrou na hora, né? Mas vamos esperar terminar de fritar ali eles. Gente, ó. Ei, ficou bom, Clarinha? Ótimo. Ótimo. A boca cheinha, viu, gente? Olha só, meus amores. Deu bastante. Ainda tá ali fritando, viu, gente? Porque o forneco, como eu falei, tá lento demais. Mas deu bastante. Aqui eu já tirei, aqui, ó. Aqui também tem, ó. Pra minha sobrinha levar. Aqui também, ó. Pra ela levar. Aqui eu vou botar pro meu filho. Já botei papai e mãe levar. Mas rendeu bastante. E ainda tá fritando mais lá, ó. Porque foram quase dois quilos de farinha de trigo. Rendeu bastante. Olha o pechinho que a gente fez aí. Olha, olha. Fizeram um pechinho. A arrumação grande. Olha aí, olha. Pra ela levar aquele, gente. E eu vou finalizar por aqui, meus amores. Porque meu celular tá quase descarregando. E meu carregador tá horrível de carregar ele. Eu vou deixar pra carregar depois. Quando ele descarregar totalmente. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Dos filhóis, gente. Se vocês gostaram, dê seu joinha. Comente. E até a próxima, se Deus quiser. Dê tchau aí, gente. Todo mundo comendo. Tchau. Tchau.